Parte 1, conceitos básicos. Esse carinha que vai acompanhar a gente durante a palestra é um carinha mal-humorado, que basicamente na hora dos exercícios e de alguns conceitos, ele vai sempre estar assim. Tem certeza? Não está errado, modelou corretamente. Ou seja, é o meu anjo da guarda, digamos assim. Muito bem. Cardinalidade. Gente, cardinalidade é, na verdade, o Big Bang da contagem. Você não pode imaginar não ter o conceito de cardinal e cardinalidade e pensar em contagem. Quando a criança, por exemplo, quando você é muito pequenininho, na pré-escola ainda, você tem, por exemplo, um desenho. Três ursinhos, ou três porquinhos, que é mais adequado, e três casas. Aí a criança tem que ligar os porquinhos com as casas. 90% das crianças não colocam dois porquinhos numa mesma casa. Ligam um porquinho com cada casa. Então, ela já está internalizando o conceito de número. Porque o que é número que não é a correspondência bionívoca entre conjuntos que têm esta propriedade em comum? Então, cardinalidade, o que vem a ser? Basicamente o seguinte. Dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando há uma abjeção entre eles. Ou seja, cada elemento do primeiro conjunto eu posso associar um elemento do segundo e vice-versa. Cada elemento do segundo conjunto eu associo um único elemento do primeiro. Então, dois conjuntos vão ser equipotentes quando tem a mesma cardinalidade. Ou seja, quando há uma correspondência bionívoca entre eles. Por que esse troço é importante? Por que isso não é apenas uma teoria boba? Bicho, quando você tem um problema de contagem, de combinatória, você está lá no seu mundo real do problema, que pode envolver, seja o que for, peças de dominó, fazer comissões de pessoas. E você modela isso, digamos assim, para um metaverso. Você está num universo paralelo. Então, você cria um modelo do seu problema real. Ora, como é que eu posso contar? Ah, eu não sei contar aqui. Você cria um universo paralelo para contar no seu modelo. Ah, mas você tem que ter certeza que os objetos dos dois conjuntos, o modelo e o seu problema real, têm a mesma cardinalidade. Vamos em frente. Registrando, portanto, o que significa dois conjuntos A e B, teriam a mesma cardinalidade. São chamados de equipotentes. Agora, o que é um conjunto finito com N elementos? É um conjunto que tem uma correspondência bionívoca com o conjunto de 1 a N, não é verdade? Então, se ele é equipotente ao conjunto que vai do 1 ao N, ele é chamado de conjunto finito com N elementos. Se isso não acontecer, a gente diz que é um conjunto infinito. Que na aula de hoje isso não serve para nada. Não vou falar em conjuntos infinitos. Agora, olha que coisa interessante. A primeira aula em que a cardinalidade foi abordada foi em 2004, numa aula do Elon. Anos depois, claro que houve uma ou outra aula abordando cardinalidade, inclusive do próprio Paulo César, mas no ano passado o Paulo César abordou uma coisa extremamente importante, porque lá em 2004 o Elon fala em cardinalidade, fala em funções, categorias de funções, funções injetoras, sobrejetoras. E na aula do ano passado o que o Paulo faz? pega exatamente esse conceito de função e conta quantas funções de cada tipo existem para um conjunto de A a B. Então, eu indico fortemente, não apenas a aula do Elon de 2004, como a aula do Paulo do ano passado. Muito bem. Partição. Gente, partição, o nome sugere. Eu vou partir alguma coisa em pedaços. Imagina que você bota em cima da mesa uma quantidade de balas. E a Maria e o João, eu vou perguntar para eles o seguinte, vem cá, quantas balas tem aí? O que a Maria e o João podem fazer? Cada um separa um certo pedaço, um conjunto de balas, o João conta um pedaço, a Maria conta outro. E o que é o princípio da adição, se não é a minha possibilidade de contar em partes? Exatamente essa é o final da história. Ou seja, uma partição é um conjunto de conjuntos, ou seja, é uma coleção de conjuntos, de subconjuntos do seu conjunto A, de tal maneira que dois fatos têm que acontecer. Primeiro, não pode haver superposição. Ou seja, a interseção de cada par desses conjuntos é vazia. E mais, a união de todo mundo dá todo mundo. Ou seja, não pode sobrar um cara no conjunto A sem que eu o tenha contado. E não pode haver a possibilidade de eu contá-lo duas vezes. Está certo? Muito bem. E o princípio da adição é simplesmente isso que nós acabamos de sugerir. Eu posso, numa partição, somar as partes que eu tenho certeza que eu vou ter a cardinalidade do conjunto integral. Por que eu coloquei o nome do Gerard Vergnon como um lembrete para mim e para vocês? Eu já abordei o Gerard Vergnon em aula anterior, aqui do PapiMem. Quando eu abordei, se não me falha a memória, a BNCC e o princípio multiplicativo, e campo multiplicativo. Ou o contrário, o campo multiplicativo e a BNCC. Aqui eu estou chamando a atenção porque a teoria dos campos conceituais, que foi inventada pelo Vergnon, é usada para ensinar física, para usar ciências, para ensinar biologia. E os professores que eventualmente trabalham no fundamental, provavelmente já ouviram falar nele. Eu, de qualquer maneira, vou colocar uma bibliografia sobre isso, lá no Google Drive, para quem tiver curiosidade de rever ou ver o trabalho do Vergnon. O princípio da adição, portanto, me diz o seguinte. Em qualquer partição, a soma das cardinalidades das partes, dos pedaços, é igual à cardinalidade do todo. Bacana. Nessa figura, então, eu vou poder escrever o número de elementos de A é igual à soma dos números de elementos de cada um dos seus pedaços.